Robson Júnior, filho de um pescador e de uma religiosa dona de casa de Paulino Neves. Robson Júnior pensou em ser engenheiro, formou-se em farmácia e chegou em rádios pelas mãos do padre e escritor João Moana. Na educadora, foi locutor, produtor e diretor de programação. Trabalhou na Universidade FM, trabalhou na Rádio Rimamar, Difusora AM, Rádios Mirante AM e FM, onde exerceu funções de locução, produção e direção. Paralelamente, deu aulas de oratória básica e avançada em locução para a Rádio TV, no Senac Maranhão. Atualmente produz e apresenta os programas Bom Dia Difusora e Clássicos da Difusora. Nas horas vagas, cria podcasts em vários formatos, disponibilizados em vários sites, por ele criados. Por três vezes, ganha o prêmio de melhor locutor em FM no Congresso de Jornalistas e Radialistas do Maranhão.